A palavra de vida eterna, no Evangelho de São Marcos capítulo 7, versículos 31 a 37. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decapoli. Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão, em seguida colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse, é fatar, que quer dizer, abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contasse a ninguém, mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados diziam, ele tem feito bem em todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Caríssimo irmão, caríssima irmã, Jesus passa fazendo o bem, só faz o bem. Alguém o chama, pede que vá para curar aquele surdo-mudo, a sua própria saliva colocada na boca daquele homem, os seus lábios ou os seus dedos que tocam nos ouvidos, é uma nova criação. Aquele homem é refeito, é transformado, supera todas as dificuldades. Ele faz bem em todas as coisas, também a nosso respeito. Deus não faz nada de errado. Mas tem uma outra coisa que nós podemos aprender. Sendo cristãos, acreditando em Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós também poderemos aprender duas coisas. a fazer bem, tudo, tudo bem feito. O trabalho, a nossa fala, nossa presença junto das pessoas, que tudo seja bem feito. Depois, podemos aprender também uma outra coisa, fazer, espalhar o nome de Jesus. Falar dele, da sua ação e ajudar as pessoas a se aproximarem da fé em Jesus Cristo, como nosso Senhor e nosso Salvador. É palavra de vida eterna.